O programa Saber Direito desta semana é com o professor Felipe Camargo. O curso é sobre direito imigratório. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. A internet é só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá a todos. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Imigratório. Meu nome é Felipe Camargo, sou advogado de imigração e professor de Direito Imigratório. Nosso curso, no último encontro, começou com um pouco do histórico da imigração no Brasil, como que se desenvolveram os primeiros fluxos migratórios, quais as leis que protegiam a esses estrangeiros, até que chegamos aí na nossa Lei nº 6.815, de 1980, que é a lei vigente da imigração hoje. E fazendo uma breve recapitulação da principiologia dessa lei, a gente pode ver que a imigração no Brasil, ela se baseia em princípios, sendo que os dois mais importantes são o de interesse nacional e o de proteção de mão de obra nacional. Ou seja, interesse nacional significa que o governo só vai trazer ao Brasil aqueles estrangeiros que realmente fizerem jus. E segurança da mão de obra nacional, proteção ao trabalhador nacional, significa que estrangeiros incapacitados não podem vir ao Brasil trabalhar. Ou seja, é necessário que haja uma ampla investigação sobre a qualificação desse estrangeiro e a real necessidade da empresa contratar uma mão de obra estrangeira, em detrimento de um trabalhador brasileiro que poderia ser beneficiado com o emprego. Ou seja, o mais importante aí do Conselho Nacional de Imigração, que é o órgão necessário para a imigração no Brasil, o órgão que regulamenta a imigração no Brasil, é a verificação de todas essas condições que devem ser satisfeitas para a imigração. Tratamos aí de como essas leis foram evoluindo no decorrer do tempo. Primeiro, decretos-leis, da época do governo Vargas, e depois chegamos até as leis do governo Costa Silva, leis ali da junta militar, entre agosto e outubro de 69, até que chegamos à Lei 6.815 de 80. E nessa segunda aula, a gente vai tratar com mais ênfase dos direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil. Ou seja, começando ali a partir do artigo 95 da Lei do Estrangeiro, vamos tratar aí o que o estrangeiro pode fazer no Brasil, o que o estrangeiro não pode fazer, e o que se espera em termos de comportamento dos estrangeiros no nosso país. E isso também já contemplado, isso também já protegido pela nova Constituição de 88, que no seu caput, artigo 5º, coloca em pé de igualdade brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ou seja, muitos desses direitos também, todos recepcionados pela Constituição Federal de 88. Começando então pelo artigo 95 da Lei do Estrangeiro, que é o título 10, Direitos e Deveres dos Estrangeiros. O artigo 95. O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis. Claro que a Constituição vigente na época da edição da lei era a Constituição de 67, junto com o Ato Institucional nº 5. Mas entendemos aí que esse artigo foi plenamente recepcionado pela Constituição de 88, assim como toda a lei do estrangeiro, cabendo aí alguma discussão mais doutrinária sobre alguns temas específicos, mas em termos de direitos e deveres, o estrangeiro residente goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros. Ou seja, direitos de ir e vir, todos os direitos fundamentais, direitos ao trabalho. Claro que satisfeitas as condições específicas para cada tipo de visto, cada tipo de missão. Artigo 97. Vamos pular o 96. Depois a gente fala dos deveres. O exercício de atividade remunerada e a matrícula e estabelecimento de ensino são permitidos ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta lei e no seu regulamento. Como já falamos de maneira introdutória, o exercício de atividade remunerada vai ser verificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E é claro, vamos imaginar um estrangeiro que vem ao Brasil para trabalhar em uma certa empresa, traga sua família, traga seus filhos. Tanto o cônjuge poderá não trabalhar, mas poderá exercer atividades normais, se matricular em cursos, fazer atividades não remuneradas, assim como os filhos, com certeza terão amplo direito de se matricular em uma escola. Passando agora ao artigo 99. Ao estrangeiro titular de visto temporário, e ao que se encontra no Brasil na condição do artigo 21, parágrafo 1º, é vedado estabelecer-se com firma individual ou exercer cargo ou função de administrador, gerente ou diretor de sociedade comercial civil, bem como inscrever-se em entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada. Aqui, a princípio, não seria um direito, mas passando a parágrafo único. Aos estrangeiros portadores do visto de que trata o inciso 5º do artigo 13, é permitida a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada. Pensando de forma prática, imaginando, por exemplo, um engenheiro que venha trabalhar no Brasil, deverá se registrar no CREA, da forma normal. Um advogado que venha ao Brasil trabalhar em um escritório, uma empresa, deverá fazer sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, na sua subseção correspondente. Um médico que venha trabalhar no Brasil também deverá fazer os procedimentos junto à sua IRM. Ou seja, aos estrangeiros que venham ao Brasil trabalhar dentro de atividades contempladas por essas entidades fiscalizadoras, é cabível a eles, é exigido deles, e como direito também, fazendo justos benefícios, de que se matriculem nessas respectivas entidades para gozar dos benefícios, etc. Tanto eles quanto suas famílias. Passando ao artigo 108. É lícita aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, religiosos, recreativos, beneficentes ou de assistência. Filhar-se a clubes sociais e desportivos, e a quaisquer outras entidades com iguais fins, bem como participarem de reunião comemorativa de datas nacionais ou acontecimentos de significação patriótica. Esse é um importante avanço da Lei nº 6.815. Se nós víssemos as partes correspondentes a direitos e deveres dos estrangeiros nas leis antigas, nos decretos-leis da época do governo Vargas, por exemplo, todas essas atividades de associação dos estrangeiros eram muito vigiadas, eram muito fiscalizadas, não eram livres os estrangeiros fazerem qualquer tipo de associação. Inclusive, era previsto na lei, nos decretos-leis antigos, que os estrangeiros deveriam ter aulas sobre cultura brasileira, aulas sobre política brasileira e que os filhos deveriam aprender história e geografia do Brasil. Ou seja, antigamente o governo tinha muito mais preocupação com associações de estrangeiros no país, sobre como que eles poderiam disseminar um tipo de cultura não compatível com os costumes do Brasil. Ou seja, aqui pelo artigo 108, não. É listo associação para fins culturais, religiosos, recreativos, ou seja, estrangeiros de qualquer nacionalidade que tenham aí seus costumes, suas traduções, eles podem desenvolvê-las sem nenhum problema, podem criar casas de culto no Brasil sem nenhum problema, podem fazer suas reuniões, ou seja, tudo perfeitamente contemplado pela lei. Podem filiar-se a clubes sociais e desportivos e a quaisquer outras entidades com iguais fins, bem como participar de reunião comemorativa de datas nacionais. Ou seja, não há mais no governo, aqui na época da promulgação da 6.815, uma preocupação com estrangeiros aí comemorando, manifestando as suas nacionalidades. Ou seja, para o governo agora, isso deixa de ser um problema. Passando agora aos deveres dos estrangeiros. Apesar dessa lei e apesar da Constituição de 88 terem trazido aí e colocado os estrangeiros em pé de igualdade, a lei é de 1980, a lei é da época do governo Figueiredo, ou seja, é uma lei que colocava aí para os estrangeiros uma carga de deveres muito maior do que a carga de direitos. Ou seja, os estrangeiros deveriam aí estar muito mais preocupados com o que eles não podem fazer do que, na verdade, com o que eles podem fazer. Entrando agora nos deveres. Artigo 96 da Lei do Estrangeiro. Sempre que lhe for exigido por qualquer autoridade ou seu agente, o estrangeiro deverá exibir documento comprobatório de seu estado a legal no território nacional. E isso é muito importante. Quando o estrangeiro chega no Brasil, como turista, ele não precisa retirar nenhum documento de identidade. O estrangeiro simplesmente fica no Brasil com seu passaporte, esse passaporte devidamente carimbado pela Polícia Federal no aeroporto, ou no porto, ou na fronteira terrestre, e esse documento é o que comprova a legalidade da estada dele. Porém, em caso de visto temporário, visto permanente, é importantíssimo que o estrangeiro vá aos órgãos de Polícia Federal, obtenha sua carteira de identidade e com ela ande, com ela porte sempre consigo, para evitar qualquer problema. Se o estrangeiro é pego na rua, no trabalho, sem documento que comprova a situação legal dele de estada no Brasil, ele está sujeito a penas, ele e a empresa que o acolhe, são sujeitos aí às penas, que nós vamos ver mais para frente, no artigo 125 da Lei do Estrangeiro. Ao estrangeiro que se encontra no Brasil, ao amparo de visto de turista, falando agora do artigo 98, de trânsito ou temporário, de que trata o artigo 13, item 5, item 4, perdão, bem como aos dependentes de titulares de quaisquer vistos temporários, é vedado o exercício de atividade remunerada. Ao titular de visto temporário de que trata o artigo 13, item 6, é vedado o exercício de atividade remunerada por fonte brasileira. Já falamos sobre isso, mas é sempre importante lembrar que sabemos que o visto de turista e o visto de negócios não permitem desenvolvimento de atividades remuneradas no Brasil. Ou seja, o estrangeiro não pode vir ao Brasil com visto de turista ou visto de negócios, ir a uma empresa e ir lá trabalhar, tendo seu computador, tendo seu endereço de e-mail, tendo cartão, ele não pode. Isso configura aí uma relação de emprego, e esse visto não sustenta essa condição para o estrangeiro. E se um estrangeiro tem visto temporário, que lhe permite o direito de emprego, os dependentes não. Então é muito comum os estrangeiros acreditarem que seus cônjuges poderão trabalhar, visto que tenham visto de dependente com a mesma categoria. Não. O artigo 98 proíbe expressamente isso. A gente vai ver mais para frente que as novas resoluções normativas estão facilitando o trâmite dos estrangeiros que trazem esses cônjuges e que recebem uma oferta de trabalho no Brasil, e com isso eles conseguem entrar no mercado de trabalho. Mas de forma automática isso é totalmente proibido. Ok? Artigo 99 caput, já falamos dele, mas falamos do parágrafo único que fala de um direito, o direito das entidades fiscalizadoras. Mas ao estrangeiro titular de visto temporário, e ao que se encontra no Brasil na condição do artigo 21, parágrafo 1º, é vedado estabelecer-se com firma individual ou exercer cargo de função de administrador, gerente ou diretor de sociedade comercial. Isso veremos mais para frente quando falarmos de visto permanente, mas adiantando um pouco o assunto, significa que um estrangeiro com visto temporário, ele não pode assinar documentos em nome da empresa brasileira. Isso é completamente proibido. O estrangeiro deverá portar um visto permanente. E aí não importa a modalidade. Se ele, por exemplo, é casado com um cidadão brasileiro, se tem um filho brasileiro, aspectos que garantem um visto permanente ao estrangeiro, essa condição de permanente já lhe dá o direito de assinar documentos em nome de uma empresa, agir como representante ilegal. Fora isso, é totalmente proibido. Artigo 100. O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime de contrato, só poderá exercer atividade junto à entidade pela qual foi contratado, na oportunidade da concessão do visto, salvo autorização expressa do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho. O visto de trabalho, principalmente os do inciso 5º, do artigo 13º, eles são de propriedade da empresa requerente. Ou seja, não é o estrangeiro que vai ao consulado brasileiro e diz eu quero trabalhar na empresa X no Brasil, por favor me conceda um visto de trabalho. Não, isso não acontece. A empresa brasileira, que é interessada nessa contratação, faz o pedido formal ao Ministério do Trabalho e Emprego, que depois vai ser concedido um visto pelo Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, nessa condição, o estrangeiro só poderia prestar serviços nesta empresa requerente. Ou seja, não adianta o estrangeiro, só porque ele tem um visto de trabalho pedido pela empresa X, que ele pode trabalhar em qualquer empresa no Brasil ou, de repente, abrir sua própria empresa. Isso é completamente proibido. O estrangeiro fica vinculado, pelo prazo do visto, a trabalhar somente naquela empresa. Durante todo o prazo do visto, até que a sua condição, porventura, mude para permanente daqui a alguns anos, daqui a um tempo. Aí sim ele poderia perder esse vínculo com a empresa brasileira e prestar serviços em outras, eventualmente. Mas até lá ele fica vinculado à empresa brasileira requerente. Passando em frente, artigo 101. O estrangeiro admitido na forma do artigo 18 ou do artigo 37, parágrafo 2, para o desempenho de atividade profissional certa e a fixação em região determinada, não poderá, dentro do prazo que ele for fixado na oportunidade de concessão de transformação, mudar de domicílio nem de atividade profissional ou exercê-la fora daquela região, salvo em caso excepcional, mediante autorização prévia do Ministério da Justiça, também ouvido do Ministério do Trabalho. O que esse artigo diz de forma principal? O estrangeiro, quando faz, na verdade, a empresa brasileira, quando faz essa solicitação de autorização de trabalho, ela coloca as condições, as regras do jogo. O estrangeiro vem para trabalhar na função X, ele vai receber o salário Y, ele vai morar e prestar serviços na nossa filial, na nossa matriz, no endereço tal. Qualquer vez, em qualquer ocasião, que essa regra do jogo pretende ser alterada, tanto pela empresa ou pelo próprio estrangeiro, por exemplo, ele vai mudar de domicílio, ele vai passar a trabalhar na filial Y, ao invés da filial X. Ou, ele vai ter uma mudança de cargo, ele veio para trabalhar como gerente financeiro e vai passar a ser gerente de marketing, por exemplo. Tudo isso tem que ser comunicado previamente ao Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, o estrangeiro não pode circular, mudar de empregador, mudar de filial, mudar de passar da matriz para filial, ou seja, trocar de endereço e trocar de cargo, trocar suas condições já previstas no processo administrativo, sem avisar o Ministério do Trabalho. E é realmente um aviso. O Ministério do Trabalho aqui, ele não vai permitir ou negar, mas é necessária essa comunicação. Se ela não for feita na época que o visto for ser prorrogado, o Ministério do Trabalho vai comparar a carteira de trabalho atual com o processo administrativo inicial. Vendo essa discrepância, com certeza vai dar um problema. A empresa brasileira vai ter que fazer toda essa comunicação de forma retroativa, que pode gerar, inclusive, algumas multas em termos de RH, etc. Passando para o artigo 102, o estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Ministério da Justiça a mudança de seu domicílio ou residência, devendo fazê-lo nos 30 dias imediatamente seguintes à sua efetivação. Ministério da Justiça aqui, vamos entender a Polícia Federal, ou seja, vamos supor que o estrangeiro veio para trabalhar na cidade de Brasília, ele vai continuar trabalhando para a empresa a qual fez a contratação dele, mas ele vai passar a ter domicílio em outra cidade, a Nápoles, por exemplo. Dessa forma, ele deverá comunicar à Polícia Federal, estou mudando de endereço, meu endereço antigo era esse, meu endereço novo é este, por favor, retifiquem os dados internos, a Polícia Federal controla o endereço dos estrangeiros, eles fazem uma mera retificação. E mesmo os estrangeiros em condição permanente, que não necessariamente estão vinculados a uma empresa brasileira, eles também devem comunicar eventuais mudanças de endereço sob pena de eles serem procurados, não encontrados, isso pode gerar uma série de contratempos. Passando agora ao artigo 103, o estrangeiro que adquirir a nacionalidade diversa da constante do registro, deverá, nos 90 dias seguintes, requerer a averbação da nova nacionalidade de seus assentamentos. Não é muito comum, geralmente isso acontece em casos de naturalização ou em casos em que, vamos imaginar, um estrangeiro veio ao Brasil e ele tem duas nacionalidades, ele tem um passaporte americano, ele tem um passaporte italiano. Veio ao Brasil há um tempo atrás com seu passaporte americano e todos os seus registros na Polícia Federal constavam os assentamentos como americano. Foi embora do Brasil normalmente, o visto foi cancelado e um dia ele voltou, só que voltou dessa vez usando o passaporte italiano, por qualquer razão ou por engano, enfim. A Polícia Federal mantém os registros antigos dos estrangeiros em seu sistema e se houver alguma discrepância, ou seja, o mesmo estrangeiro, com o mesmo nome, mas com a nacionalidade diferente, deverá ser feito um processo de retificação de assentamento, que é para dizer, em suma, que aquela pessoa é a mesma, apesar da nacionalidade estar invertida. Artigo 104. O portador de visto de cortesia, oficial ou diplomático, só poderá exercer atividade remunerada em favor do Estado estrangeiro, organização ou agência internacional de caráter intergovernamental, e cujo serviço se encontre no país, ou do governo, ou de entidade de brasileiros, mediante instrumento internacional firmado com outro governo que encerre cláusula específica sobre o assunto. O artigo é complicado, mas basicamente ele diz que quem é portador do visto consular não é permitida a livre atividade no Brasil em termos tanto de remuneração quanto de atividades da vida normal. Ou seja, o estrangeiro que vem com o visto de cortesia, oficial ou diplomático, ele deverá se ater àquilo que o visto dele permite. Ou seja, o visto do diplomata permite que ele seja diplomata, basicamente dito. Ele não pode abrir uma empresa privada usando o seu visto de diplomata. Isso não é permitido nos termos do artigo 104. Passando para o artigo 105, ao estrangeiro que tem entrado no Brasil na condição de turista ou em trânsito, é proibido o engajamento como tripulante em porto brasileiro, salvo em navio de bandeira de seu país, por viagem não redonda. Viagem redonda significa viagem de ida e volta constante. A requerimento do transportador ou de seu agente, mediante autorização do Ministério da Justiça. É um artigo bem específico. Na verdade, o turista, ele é limitado ao visto de turista. Qualquer outro tipo de atividade, mesmo em embarcações do país dele, de origem, tem que ser sempre fiscalizadas e tem que haver uma autorização prévia. É necessário que haja uma autorização prévia. Ele não pode livremente, como turista, fazer esse tipo de atividade em embarcações. Passando para o artigo 106, que é um dos mais importantes aqui em termos de deveres dos estrangeiros, é vedado ao estrangeiro. Primeiro, ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive nos serviços de navegação fluvial e lacustre. Obedecido aqui, nós podemos lembrar aqui do princípio de soberania nacional, de interesse nacional, ou seja, essas atividades mais estratégicas do governo, navios, inclusive serviços de navegação fluvial e lacustre, o Brasil preferiu deixar isso fora da propriedade de estrangeiras, ou seja, é vedado a qualquer estrangeiro esse tipo de atividade. Inciso 2. Ser proprietário de empresa jornalística, de qualquer espécie, e de empresas de televisão e rádiofusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária dessas empresas. Aqui, no mesmo sentido, o estrangeiro não pode participar da imprensa, sendo essa atividade reservada ao brasileiro. Claro que há os correspondentes, que vêm aqui trabalhar em nome das empresas estrangeiras, mas jamais o estrangeiro pode aqui criar uma empresa de rádiofusão, uma televisão, um rádio, um jornal, e ser dela o dono, ser dela o representante legal. Inciso 3. Ser responsável, orientador intelectual, ou administrativo de empresas mencionadas no item anterior. Ok? Na mesma forma. Não só não pode ser o representante legal, como também não pode ser nem responsável, nem orientador intelectual ou administrativo. Ou seja, o governo coloca nesse campo de empresas, empresas do ramo de rádiofusão, jornal, imprensa, televisão, apenas brasileiros, como a questão de proteção do território, a questão de proteção da informação. Lembrando que é uma lei de 1980. Inciso 4. Obter a concessão ou autorização para pesquisa, prospecção, exploração e aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais. Aqui também por uma questão de estratégia, o estrangeiro não pode explorar esse tipo de atividade, de energia, jazidas, atividades principalmente de brasileiros. Inciso 5. Ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ressalvado ou disposto na legislação específica. Aqui alguma dúvida, em termos de dúvida doutrinária, se esse inciso foi recepcionado pela Constituição Brasileira de 88, mas, em todo caso, não consta revogação nem expressa nem taxa desse inciso. Mas fica vedado, então, o estrangeiro ser proprietário de uma aeronave brasileira. Inciso 6. Ser corretor de navios, fundos públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro. Também dentro do aspecto estratégico de proteção do território, no âmbito dos portos, aqui mais especificamente, o estrangeiro não pode exercer essas atividades visando a proteção dos portos do Brasil. Inciso 7. Participar de administração ou representação de sindicato ou associação profissional, bem como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada. Falamos, o estrangeiro pode, ele deve, inclusive, se matricular nas entidades regulamentadoras da profissão, mas nunca como seu representante legal. Ou seja, o estrangeiro não pode ir para uma chapa candidato à presidência do CREA, da OAB, do CRM. Ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais. O prático é o manobrista de navios em portos brasileiros, ou seja, o estrangeiro não pode exercer esse tipo de função. Inclusive, no Brasil, ela é uma profissão concursada, ou seja, somente o brasileiro nato, naturalizado, poderia fazer esse tipo de atividade. Inciso 9. Possuir, manter ou operar, mesmo como armador, aparelho de radiofusão, radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento. Também é uma disposição mais antiga da lei de imigração. Hoje em dia, não vemos comumente um estrangeiro manter um aparelho de radiofusão, radiotelegrafia, ou seja, isso era para evitar rádios amadores, rádios amadoras de estrangeiros no Brasil. A princípio, a rádio amadora é proibida para qualquer pessoa, quanto mais para um estrangeiro. Inciso 10. Prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também aos estabelecimentos de internação coletiva. Também uma dúvida aqui, se isso foi recepcionado pela Constituição de 88, que prestar assistência religiosa às Forças Armadas, hoje em dia, a gente sabe da questão da laicidade do Estado, etc., mas não vemos por que um estrangeiro possa ser proibido de entrar nas Forças Armadas como ministro de confissão religiosa. Mas, enfim, isso também não foi revogado nem expressa nem tacitamente pela lei do estrangeiro e nem pela Constituição de 88, continua válido, mas também é uma espécie de proibição que não afeta, nós não vemos esse tipo de situação acontecendo corriqueiramente. Voltando. Nós podemos agora, é interessante que nessa parte da lei, a lei faz algumas concessões aos portugueses de forma específica. Por exemplo, no parágrafo 2º do inciso 10. Ao português, no gosto dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade, apenas lhe é defeso, ou seja, lícito. Assumir a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas mencionadas no item 2 desse artigo. B. Ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive de navegação fluvial e lacustre, ressalvado o disposto no parágrafo anterior. C. Prestar assistência religiosa às Forças Armadas e Auxiliares. Ou seja, pela questão do idioma, pela questão de proximidade, de irmandade, Brasil e Portugal sempre mantiveram alguns acordos, e a lei brasileira faz algumas concessões aos portugueses, assim como a lei portuguesa faz o mesmo em benefício dos brasileiros. Ou seja, aqui no caso, é permitido aos portugueses assumirem a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas mencionadas no item 2, as empresas de radiofusão. Inclusive, ser proprietário, armador ou comandante e prestar assistência religiosa. Ou seja, todas aquelas proibições não se aplicam aos portugueses nos termos aqui do inciso 10. Ok? Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes. Olá, professor. Meu nome é Tiago. Eu gostaria de saber se é correto dizer que o Ministério do Trabalho emite vícios de trabalho. Conforme dissemos, não. O Ministério do Trabalho emite autorização de trabalho. Quem emite visto é consulado, é embaixada, é autoridade consular no exterior. O Ministério do Trabalho emite autorização de trabalho via processo administrativo, conforme falamos, e somente após essa concessão que o Ministério do Trabalho envia um ofício ao MRE, o Ministério das Relações Exteriores, que aí sim vai emitir um comunicado ao consulado brasileiro no exterior, da jurisdição daquele estrangeiro, dizendo, ok, o visto está liberado. Esse estrangeiro já faz jus a um visto de trabalho, enfim, qualquer modalidade de visto aí pelas quais o Ministério do Trabalho chancela. Mas é muito comum a gente ouvir por aí que o Ministério do Trabalho negou o visto, deu o visto, ou colocou dificuldades para o visto. Não. O Ministério do Trabalho coloca dificuldades, cria, revoga autorizações de trabalho. Ou seja, eles vão fazer toda a parte de verificar se o estrangeiro é capaz, se o estrangeiro tem a experiência profissional requerida, se ele tem a qualificação educacional requerida, e se a empresa brasileira não está simplesmente substituindo a mão de obra nacional. Então, o Ministério do Trabalho confere autorização de trabalho e não visto. Continuando aqui com a parte de direitos e deveres dos estrangeiros. Voltando aqui agora ao artigo 107. O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer atividade de natureza política nem se ir discutir direto e diretamente nos negócios públicos do Brasil, sendo especialmente vedado. O bem jurídico protegido aqui é a ordem política do Brasil. Ou seja, também há discussão, nos termos do artigo 5º da Constituição do Brasil de 88, se esse artigo foi ou não recepcionado pela Constituição. Também não houve revogação nem expressa nem tasta. Mas, nos termos da Lei nº 6.815, o estrangeiro não pode se organizar de forma política como uma forma de proteger o Estado brasileiro de eventuais, enfim, golpes ou eventuais situações que pudessem colocar em risco a nossa ordem jurídica, a nossa ordem política. Exercer, inciso II, exercer a ação individual, junto a compatriotas ou não, no sentido de obter, mediante coação ou constrangimento, de qualquer natureza, adesão a ideias, programas ou normas de ação de partidos ou facções políticas. Mesmo sentido, a mera propagação de ideias políticas aqui sendo combatida pela Lei nº 6.815, de 80. Inciso III, organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer natureza ou deles participar com os fins a que se referem os itens 1 e 2 desse artigo. Também discutível nos termos da Constituição de 88. É difícil para nós imaginarmos estrangeiros sendo proibidos de organizar um desfile, mesmo que seja em caráter político, como se opondo às situações que estejam ocorrendo em seus países de origem, enfim, é bem discutível a aplicabilidade desse inciso III. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo não se aplica ao português beneficiário do Estatuto da Igualdade, ao qual tiver sido reconhecido o gozo dos direitos políticos. Interessante o parágrafo único, que ele também dá esse direito aos portugueses, mas ao português beneficiário do Estatuto da Igualdade. O Estatuto de Igualdade Brasil-Portugal é um... na verdade, ele é como se fosse um tratado, ou seja, como se fosse um acordo entre Brasil e Portugal para a igualdade de direitos. Pode ser de direitos civis ou de direitos políticos. Ou seja, não é automático. O português que está no Brasil, ele tem que obedecer uma série de questões, uma série de requisitos e, via processo administrativo, solicitar ao Ministério da Justiça que outorgue a igualdade de direitos. Não significa que o português está se naturalizando, assim como não significa que nós brasileiros vamos nos naturalizar se fizermos o mesmo processo lá em Portugal. Mas, ele pode obter um RG aqui no Brasil, mas mantém o seu passaporte português. Ele não faz direito a passaporte brasileiro. E somente o português que foi beneficiário desse acordo, foi beneficiário dessa decisão do Ministério da Justiça, é permitido organizar desfiles, manter sociedade política, etc. Não o português que está aqui ou como turista ou antes de obter a condição de igualdade de direitos. Passando em frente, Artigo 109. A entidade que houver obtido o registro mediante falsa declaração de seus fins, ou que, depois de registrada, passar a exercer atividades proibidas e listas, terá sumariamente cassado a autorização a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, ou, se o funcionamento será suspenso por ato do Ministério da Justiça. Aqui ainda tratando do português que teve a BNES pela igualdade de direitos, se esse processo foi feito com falsa declaração ou se a própria questão do estrangeiro, o português, desempenhando seus atos políticos, algo foi feito mediante falsa declaração, isso pode ser cassado a qualquer momento pelo Ministério da Justiça. Tanto a questão da igualdade de direitos quanto a própria associação, quanto o próprio engajamento do português referente a esse último inciso. artigo 110, para terminarmos a parte de deveres, o Ministro da Justiça poderá, sempre que considerar conveniente aos interesses nacionais, impedir a realização por estrangeiros de conferências, congressos, exibições artísticas ou folclóricas. Hoje em dia não é mais aplicável esse artigo, tendo em vista a própria política de imigração no Brasil, o rumo que ela tomou nos últimos anos, e a própria questão da absorção dos estrangeiros no Brasil como parte de nossa cultura, ou seja, não há mais um receio aqui do governo brasileiro de que o estrangeiro esteja, de repente, fazendo atos que possam vir a causar danos ao Brasil, ao interesse nacional, à segurança, à ordem jurídica, ou seja, é muito raro ou quase nunca acontece, podemos dizer assim, que o Ministro da Justiça possa expulsar o estrangeiro por conta de desrespeito a essa normativa. passando em frente, a gente pode falar, nós falamos aí dos direitos e dos deveres dos estrangeiros, nós podemos falar também agora da questão do brasileiro naturalizado, o brasileiro naturalizado, nos termos da Constituição Federal, ele vai ter os mesmos direitos aí da, praticamente todos, 99% dos direitos de um brasileiro nato, ou seja, ele sairia dessa questão de estrangeiro aqui no Brasil, ele não precisaria obedecer essa normativa referente a estrangeiros. Algumas vedações políticas, cargo a eleição a cargo presidencial, enfim, isso o brasileiro naturalizado ainda não faz jus, mas, para todos os efeitos, é um brasileiro, e a Constituição Federal e toda a lei civil do Brasil, lei criminal do Brasil, toda a lei, de uma forma geral, protege o brasileiro naturalizado como se um brasileiro nato fosse. E os portugueses, como já vimos, toda a questão por amizade de povos, por questões culturais, por questões do idioma, também dados alguns benefícios. Alguns benefícios de forma automática, alguns benefícios somente após a obtenção do processo de igualdade de direitos ou civis ou políticos via Ministério da Justiça. Entrando agora numa parte importante do tema, que também gera alguma confusão por parte dos estudantes, que é a questão de quatro, como podemos dizer, de quatro fundamentos jurídicos aplicados aos estrangeiros que não são muito bem, pela própria imprensa, às vezes, divulgados da forma errada. São os conceitos de extradição, expulsão, impedimento e deportação. O mais simples, nós faremos a leitura do texto da lei, mas o mais simples é nós imaginarmos situações concretas para que nós possamos diferenciar esses institutos. O mais comum desses institutos é o impedimento. Ou seja, o que seria um impedimento? O estrangeiro, temos que imaginar o estrangeiro que está chegando ao Brasil e, por algum motivo, ele não foi admitido na sua entrada. Ou seja, ele chegou no Brasil, a princípio, ele tem um visto, mas, por alguma questão, ele não tem dinheiro, ele não soube explicar muito bem o que vem fazendo o Brasil, ele não tem o endereço, ou seja, ele não sabe onde ele vai ficar. Ou seja, se na entrevista de imigração ficar confusa, ficar confuso o porquê da vinda do estrangeiro ao Brasil, a Polícia Federal tem total liberdade de impedir a entrada. Aí o estrangeiro, ele nem entra na área brasileira, ou seja, ele continua na área internacional do aeroporto e precisa tomar o primeiro voo de volta para o seu país de origem. Isso não é deportação, isso é impedimento. Muita gente confunde com deportação, a diferença princípua entre deportação e impedimento é essa. No impedimento, o estrangeiro não entrou no Brasil ainda. Ele foi impedido no momento em que ia adentrar o território brasileiro via aeroporto, via fronteira terrestre, via portos, via os portos. Enquanto que na deportação, o estrangeiro já está no Brasil, ou seja, ele entrou no Brasil e por algum motivo ficou em condição ilegal no país. Ultrapassou o prazo de turista, ele não está obedecendo o que prometeu no processo administrativo de trabalho, ele não comunicou uma mudança de endereço, ou seja, alguma coisa aconteceu e esse estrangeiro ficou fora do que a gente pode dizer de situação legal. O que a Polícia Federal deve fazer? Deportá-lo. Ou seja, a Polícia Federal não prende o estrangeiro nessa situação, apenas notifica-o a deixar o país num prazo estipulado. Ok? E o estrangeiro também, se ele se perceber nessa situação ilegal no país, ele próprio pode voluntariamente à Polícia Federal e regularizar a situação. Regularizar a situação não significa que ele vai continuar. Significa que ele vai apenas ou pagar uma multa ou fazer alguns assentamentos na Polícia Federal para então deixar o país depois. A extradição depende de tratado, nós sabemos, é um dos fundamentos dentro da imigração, talvez seja o mais estudado pelos estudantes, principalmente em direito internacional público, depende de tratados entre os países, é definida pelo Supremo Tribunal Federal e acontece, nos casos mais comuns, de um estrangeiro que cometeu algum crime no seu país de origem e veio para o Brasil e o país de origem requer a extradição desse estrangeiro para que ele vá cumprir a sua pena no exterior, no seu país de origem ou no país onde ele cometeu o crime. Se o Brasil tiver um tratado de extradição com esse país, sem problemas, acontece naturalmente. O problema é quando não há tratado, aí as discussões políticas, jurídicas, são muito intensas até que se decide ou não pela extradição desse estrangeiro. E a expulsão? A expulsão é um dos últimos fenômenos que pode acontecer para o estrangeiro deixar o país. A expulsão é um ato do presidente da República, ou seja, e ele é tomada contra o estrangeiro que está, podemos dizer, de forma indesejável no país ou que cometeu algum ato que o Brasil considera nocivo à ordem pública. Ou seja, o presidente da República pode decretar e ele manda um processo para o Ministério da Justiça solicitando a expulsão desse estrangeiro. Pode acontecer com representantes de empresas, pode acontecer com jornalistas que estejam aí de repente difamando ou o próprio presidente da República ou difamando o país de uma certa forma. é um instituto que não é tão usado, mas conferido ao presidente da República esse país, esse instituto, perdão. Então, não podemos confundir esses institutos, expulsão, impedimento, extradição e a deportação. Todos eles se referem a estrangeiros deixando o nosso país, mas cada um com a sua particularidade e para a gente não cometer o erro de dizer da forma errada se o estrangeiro foi deportado, expulso, etc. É o momento agora da gente chamar a nossa segunda pergunta dos estudantes. Olá, professor. Meu nome é Érica. Eu gostaria de saber se o visto de turista com prazo de 10 anos permite que o estrangeiro fique por 10 anos no Brasil. Obrigado pela pergunta. Não, de forma alguma. Tanto o nosso visto de turista para o exterior, por exemplo, para os Estados Unidos, que é um dos países onde os brasileiros mais procuram fazer turismo quanto para qualquer outro país que necessite de visto no passaporte e para os estrangeiros que vêm ao Brasil totalmente proibido essa questão de ficar pelo prazo do visto. O visto é válido por 10 anos ou o visto é válido por 5 anos mas nós temos que obedecer as regras de permanência. Ou seja, o estrangeiro que vem para o Brasil com visto de turista válido por 10 anos ele pode ficar no Brasil de acordo com a lei. 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias. E dependendo da nacionalidade dependendo da se o Brasil fez algum tipo de acordo com o seu bloco de países ou com o país específico menos que isso até. O máximo são 180 dias por ano que o estrangeiro pode ficar aqui no Brasil com visto de turista. Nunca 10 anos. retomando agora o nosso tema é o momento agora de nós falarmos das infrações. Ou seja, o estrangeiro quer desobedece as questões dos seus deveres previstos aí na lei do estrangeiro. O que pode acontecer com o estrangeiro no Brasil pego numa situação como essa e o que pode acontecer com a empresa que trouxe esse estrangeiro ao Brasil? Então agora nós vamos fazer a leitura do artigo 125 da lei do estrangeiro que trata das infrações. Artigo 125 é o título 12 da lei do estrangeiro. Constitui infração sujeitando infrator as penas aqui combinadas. Primeiro, inciso primeiro, entrar no território nacional sem estar autorizado entre parênteses clandestino. Pena, deportação. O que seria o clandestino? O clandestino é aquela pessoa que entrou no Brasil escondido mesmo. A palavra clandestino é escondido. Entrou pela fronteira terrestre, conseguiu burlar os postos de fronteira do Brasil. Raramente isso acontece pelo meio aéreo e geralmente é pela fronteira terrestre ou pela fronteira marítima. Alguns estrangeiros acabam entrando no Brasil sem visto e sem qualquer documentação. esses estrangeiros são considerados clandestinos e a pena para eles sem sombra de dúvida é deportação. Não há como regularizar a situação do estrangeiro nessa condição. Ele tem que ser deportado do país. Passando em frente. artigo 2º demorar-se no território nacional após esgotado o prazo legal de estada. Foi o nosso exemplo de agora a pouco. O estrangeiro tinha um visto de turista ou visto de negócios ou mesmo visto de trabalho ou seja qualquer tipo de visto incorre nesse tipo de acontecimento. Ele tinha um visto por um determinado prazo e ultrapassou esse prazo sem justificativa sem pedido de prorrogação simplesmente foi além do prazo do visto. Ou seja entrou passou de uma condição legal para uma condição ilegal no Brasil. Pena. Multa de um décimo do valor maior de referência por dia de excesso até o máximo de 10 vezes o maior valor de referência. Maior valor de referência isso aqui foi trazido por uma tabela da época de 1980 hoje a multa diária para um estrangeiro que fica ilegal no país é de R$ 8,28 essa multa o valor dessa multa não muda já há alguns anos talvez deva continuar por mais algum tempo dessa forma. O estrangeiro que está nessa situação ilegal ele simplesmente vai até a Polícia Federal antes de ir embora para o seu país e recolhe essa multa por cada dia que ele ficou ilegal. Ou seja se ele ficou 100 dias ilegais no país ele vai pagar uma multa de R$ 828 recebe uma notificação da Polícia Federal no passaporte e é convidado a se retirar do país num prazo de até 8 dias. Ok? E essa multa não passa dos R$ 828 por mais dias ilegais que o estrangeiro fique no Brasil ele paga sempre a multa máxima de R$ 828 repetindo ele não é preso não acontece nada e isso não interfere em eventuais outros vistos que ele vai pedir no Brasil posteriormente ou seja se ele teve um problema de quebra de prazo ele pode simplesmente pagar essa multa regulariza a situação dele no Brasil vai embora e depois ele pode pedir um novo visto para o Brasil isso não vai ficar registrado em nenhum fica no passaporte dele é claro mas não fica como um impeditivo para futuros processos de visto continuando 3 inciso 3 deixar de registrar sendo órgão competente dentro do prazo estabelecido nessa lei pena multa de um décimo do maior valor de referência por dia de excesso até o máximo de 10 vezes o maior valor de referência se ele deixa de se registrar e a gente colocando de forma concreta o estrangeiro chegou ao Brasil com visto de trabalho ou com visto permanente não é porque ele chegou no Brasil com esse visto que ele automaticamente está livre pode começar a trabalhar pode começar a viver no país não ele tem outras obrigações acessórias ir até a polícia federal e solicitar o RNE que é o registro nacional de estrangeiros é a carteira de identidade de estrangeiro dele no país se ele não faz em até 30 dias ele incorre nessa multa também é uma multa diária ou seja ele tem 30 dias para fazer esse registro a gente sabe que hoje em dia pelo enorme fluxo migratório no Brasil muitas vezes a polícia federal não tem agenda para registrar o estrangeiro no prazo de 30 dias mas é importante mesmo assim que o estrangeiro mantenha um recibo do seu pedido de agendamento para comprovar que ele pelo menos tomou as ações necessárias que ele está preocupado em fazer esse registro na polícia federal sem qualquer problema continuando inciso 4 deixar de cumprir o disposto nos artigos 96 102 e 103 aqui vamos voltar aos artigos mencionados principalmente o artigo 96 artigo 96 sempre que ele for exigido por qualquer autoridade ou seu agente o estrangeiro deverá exibir documento comprobatório de sua estada legal no território nacional ou seja não basta que o estrangeiro vá à polícia federal obtenha o seu RNE mas que nunca ande com ele ou seja se o estrangeiro é pego na rua sem o RNE ele pode ser autuado pela polícia federal ou seja isso deverá ser protegido isso deverá sempre o estrangeiro deverá portar consigo o documento original não adianta ele andar com uma cópia autenticada etc o documento original deve estar sempre com ele falando em termos práticos que o RNE voltando artigo 102 se ele infringir o artigo 102 que é o estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Ministério da Justiça a mudança de seu domicílio conforme já falamos se ele mudar de domicílio e não avisar a polícia federal ele está sujeito aqui às penalidades do do artigo 125 ou seja ele deve sempre comunicar se ele não toma essa medida além dele ficar numa situação considerada ilegal em termos administrativos ele também incorre nas penas ok e por fim o artigo 103 que também é na mesma seara o estrangeiro que adquirir nacionalidade diversa da constante deverá requerer a verbação em seus assentamentos ou seja se o estrangeiro ele obtém ele fez uma ele fez o registro do RNE aqui no Brasil com outra nacionalidade conforme o exemplo que nós falamos no começo da aula ele também está sujeito e ele não comunica isso às autoridades e fica numa situação dúbia no país ele está sujeito aqui às penalidades do artigo 125 inciso 4 ok vamos chamar agora a terceira pergunta dos estudantes Oi professor meu nome é Marina e eu gostaria de saber se estrangeiros podem viajar sem visto e o solicitarem quando chegar ao aeroporto é a gente sabe que algumas nacionalidades isso acontece ou seja não aqui no Brasil eu já vou tratar aqui do âmbito brasileiro mas em alguns países por exemplo a Turquia para os cidadãos da União Europeia eles não precisam tirar um visto antes para chegarem à Turquia para irem até a Turquia eles precisam no próprio aeroporto quando eles chegam em Istambul por exemplo eles vão no próprio aeroporto e retiram o visto de entrada no Brasil isso não acontece não há como um estrangeiro viajar para cá sem visto e pedir na entrada existe uma exceção apenas que é no caso de um estrangeiro chega aqui ao Brasil por algum motivo ele embarcou conseguiu embarcar sem o visto e ele é uma pessoa muito importante para estar aqui no Brasil ele representa por exemplo uma grande multinacional e a não entrada dele no Brasil poderia gerar uma repercussão negativa poderia gerar um prejuízo financeiro aí o Brasil abre uma exceção cabe ao consulado do país desse estrangeiro fazer um pedido ao Itamaraty para que seja feito um desembarque condicionado desse estrangeiro ou seja é um favor que o Brasil faz a esse país permitindo que um estrangeiro por exemplo presidente de uma grande multinacional que chegou aqui sem visto que ele possa entrar no Brasil tirando essa hipótese não há como estrangeiro solicitar o visto aqui no Brasil no aeroporto ou sem ter obtido antes em seu consulado ou seja é fundamental que isso seja feito antes jamais somente aqui no Brasil retomando agora as penalidades do artigo 125 vamos continuar nós havíamos parado no inciso 4 inciso 5 deixar a empresa transportadora de atender a manutenção ou promover a saída do território nacional do clandestino ou impedido é uma atribuição aqui não gera pena para para o estrangeiro a pena é para a empresa transportadora que não faz esse controle né da entrada da entrada do clandestino no Brasil aqui a pena não é para o estrangeiro a pena é para a própria empresa tá a pena aqui no caso seria de 30 vezes o maior valor de referência por estrangeiro tá e as penas podem ser inclusive maiores em alguns casos né quando comprovada a má fé de algumas empresas inciso 6 transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a documentação em ordem pena multa de 10 vezes o maior valor de referência por estrangeiro além da responsabilidade pelas despesas com a retirada deste do território nacional é o exemplo que demos da companhia aérea que não verifica que o estrangeiro estava sem o visto e liberou que ele pudesse fazer a viagem chegando aqui para a infelicidade dele sem visto vai ter que voltar a empresa brasileira caso ela crie dificuldades nesse retorno ela poderá responder por esse inciso passando agora para o inciso 7 empregar ou manter a seu serviço estrangeiro em situação irregular ou impedido de exercer atividade remunerada pena multa de 30 vezes o maior valor de referência por estrangeiro ou seja caso uma empresa brasileira e de forma sabida mantenha algum estrangeiro aqui no Brasil sabendo que ele não tem o visto de trabalho ou sabendo que ele não reuniu as condições para que fosse solicitado esse processo administrativo com o fim de obter o visto ou o estrangeiro na condição de turista na condição de negócios isso é considerado ilegal pela autoridade de imigração e aqui no caso a empresa brasileira responde também e podemos ver até mais para frente que os próprios diretores dessas empresas podem inclusive sofrer penas de reclusão caso seja notória a má fé dessas empresas em manter um turista ou um estrangeiro com visto de negócios como seu empregado ou seja é muito imprescindível que as empresas brasileiras façam o processo emigratório de forma correta caso contrário até um diretor representante legal pode vir a sofrer uma pena de reclusão por conta de um estrangeiro irregular na empresa continuaremos mais para frente nos próximos encontros vamos entrar nas modalidades de visto e chegando até a falar de naturalização e outros assuntos muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br o www.tvjustiça.jus.br